Enfim, então o Palmeiras me deu toda essa condição, departamento médico, fisioterapia e todo mundo. Então eu joguei o ano todo com o Palmeiras, tranquilo, pisava na fisioterapia só pra fazer o reforço, chegava antes, enfim. E aí quando eu fui pro Itumbiara, que não tinha toda essa estrutura, durou dois meses. Estourou? Estourei, tive que operar. Aí quando eu tive que operar, aí eu falei, puta, fodeu. Falei com a Lucélia, ó, minha esposa hoje, que na época era minha namorada. Falei, ó, tudo poderia acontecer comigo, menos eu ter que passar por uma cirurgia agora. Você falou, puta, esse pá, vou ter que parar. Porque essa aqui esquece, dessa aqui eu não volto mais. Ela imagina, pá, vai voltar, eu conheço, dessa aqui eu não volto mais. E foi o que aconteceu. Você estava com quantos anos? Eu estava com 30 pra 31, 31.